Depois de tanta especulação de uma possível substituta da novela Tereza nas tardes do SBT, a resposta veio. E Quando Me Apaixono foi a novela divulgada para substituir a novela da Embra Mala, protagonizada por Silvia Navarro e Juan Soler, que fazem um casal Renata e Jerônimo. A novela mexicana foi exibida originalmente entre 2010 e 2011 em 181 capítulos, e já foi exibida no SBT entre 2020 e 2021 no começo da noite, às 6h30 da tarde, e foi um sucesso de audiência e em seu último capítulo bateu quase 8 pontos de média geral. Mas será que Quando Me Apaixono é a melhor opção para substituir Tereza ou deveria ser uma trama nunca exibida antes? Faça então a sua inscrição no canal agora, porque depois você pode se esquecer e bem ao lado ative o sininho para receber as notificações. Essa foi a dúvida de muitos noveleiros que comentam nas redes sociais se Quando Me Apaixono é realmente a melhor opção para vir agora. A novela é sim aclamada na internet, tem muitos fãs, e a maldade e cinismo da vilã Josefina é super lembrada. Mas muita gente está apontando para o fato de que Quando Me Apaixono é uma reprise bem recente ainda, já tem mais de 3 anos, mas ainda está muito fresca na mente de muita gente. Que foi um sucesso, isso ninguém nega, mas tem essa questão, tem quem ache que ela deveria ficar descansando um pouco mais antes de voltar. Há também os fãs de Coração Indomável, que é um sucesso já exibido várias vezes, e tem aqueles que pediram que ela substituísse Tereza, mas entra essa questão também de ser muito recente ainda. O que o SBT busca é aumentar a audiência, e em 2024 as mudanças promovidas por Daniela Beirute no canal foram muitas e ao mesmo tempo. As novelas mexicanas perderam valor em geral no canal, jogadas para mais cedo, diminuídas em duração e em quantidade. Agora só são duas novelas mexicanas. O horário antigo entre a tarde e a noite, agora está destinado a programas que possam gerar receita para deixar Daniela feliz. Bem diferente de antes, que era exibido a partir das 18h30, Quando Me Apaixono volta agora na faixa das 18h30, bem mais cedo que a primeira vez, ou seja, sendo apresentada para um público diferente. E não se pode dizer que o Ibope dessa vez será tão satisfatório como antes. Em 2020, estreou em 5 de julho, marcando 6,4 pontos, já superando as últimas semanas de Betty a Feia em Nova York, mas ficando ainda em terceiro lugar. Já o segundo capítulo, de Quando Me Apaixono, em 2020, consolidou uma média geral de 6,6 pontos e o terceiro 6,1. No dia 13 de agosto, a novela chegou a bater 7 pontos de pico, empatando até com o segundo colocado e durante um minuto. A novela de Silvia Navarro assumiu a vice-liderança, algo que não era visto desde a exibição de Adona em 2019. A partir daí, os recordes de audiência foram chegando. Em 3 de setembro, por exemplo, teve uma média de 7,1 pontos, alcançando 7,7 pontos de pico. Em 24 de setembro, um super recorde, 8 pontos de média geral que teve o capítulo. E assim, alcançou a vice-liderança por vários minutos, quando ficou na frente da Record, só atrás da Globo. Em 29 de setembro, outro recorde de audiência, 8,5 pontos. E ficou na frente da Record durante todo o capítulo. O capítulo do dia 23 de novembro marcou 8,6 pontos, com picos de 10. As menores audiências de Quando Me Apaixono foram registradas no dia 24 de dezembro, véspera de Natal e no primeiro dia do ano de 2021. Só 4,9 pontos. O último capítulo da novela teve 7,7 pontos de média geral. E a novela fechou uma média geral de 6,8 pontos. Um grande sucesso que costumava marcar até mais pontos do que as novelas infantis noturnas do SBT. Quando Me Apaixono é só mais uma das inúmeras versões da novela mentira que fez muito sucesso no Brasil. Porém, uma adaptação mais livre e mais longa, com algumas diferenças. Enquanto Me Apaixono, Renata e Roberta são irmãs diferentes de A Mentira, quando Virgínia e Verônica eram primas. Outra diferença simbólica nas versões e a vilã, quando em A Mentira, a verdadeira malvada que armou tudo, o caos todo, era a Virgínia que não gostava da prima, a grande vilã. Enquanto Me Apaixono é a Josefina, que é mãe das duas. Josefina caiu na graça do público. Ela foi a responsável por armar a mentira nessa versão. É ela que provoca a morte de Rafael e faz tudo para que pareça um suicídio. Diferente de a mentira, quando Ricardo se suicida devido a todo o desprezo de Virgínia, pois ele a amava. E Roberta não tem nada a ver com os crimes da mãe nessa versão. Porém, a base da vingança entre as duas histórias continua a mesma. A vingança de Jerônimo sobre a mulher que provocou a morte de seu irmão. E vão fazer de tudo para ele acreditar que, na verdade, essa mulher que fez o irmão sofrer é a Renata. Já que ele sabe que o nome da mulher começa com R, quando em A Mentira é com V. Além disso, enquanto Me Apaixono, Josefina prejudica Roberta, fazendo ela acreditar que Rafael a deixou de vez após tirar a vida dele com um tiro. Mas Josefina odeia mesmo a Renata e quando Jerônimo começa a pensar que a mulher com quem seu irmão se relacionava é a Roberta, Josefina faz ele acreditar que a bonita, como ele chama, essa mulher é a Renata. E você, noveleiro, que está achando da volta de Quando Me Apaixono após pouco mais de três anos de sua primeira exibição. Acha muito cedo e acredita que seria melhor outra novela, não tão recente, ou prefere mesmo Quando Me Apaixono? Me conte, então, tudo o que você acha abaixo nos comentários. E se você quiser saber mais sobre Quando Me Apaixono, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela final, onde eu te conto 10 curiosidades sobre a novela. Beijos, meus queridos, e até loguinho.